A gente está num momento super bacana, que é uma life, como eu sempre vim falando nos zooms, a gente vem se reinventando nos últimos tempos, nos últimos meses. Então, a gente aprendeu a trabalhar online, aprendemos a fazer os grupos de cinco dias, que já existiam, mas que agora ganharam força. Aprendemos a fazer as maratonas, que o Leo já faz há mais tempo, mas para nós, para mim, a maratona veio com tudo o que aconteceu, está inteiramente ligado. Talvez não tenha nada a ver com o Leo, que já está há mais de um ano e tanto, acho que é um ano e meio que ele faz esse trabalho para as maratonas, mas para a gente veio num momento muito importante, que a gente aprendeu a trabalhar online. E sabe por que isso é legal, galera? Sabe por que eu estou tão animado com esse momento que a gente está? Porque eu vou contar para vocês uma coisa, antes de chamar a Bela para a gente começar, que talvez faça sentido para vocês. Quando eu comecei a Herbalife, alguns anos atrás, pouquinho, né? Hoje em dia é até engraçado. Eu vi lá o... Vocês viram o videozinho do Alan e da Fabi falando? Aí eles falam assim, não, porque dois anos viramos presidente, agora estamos com sete anos, 140k, quatro diamantes, não sei o quê. Meu Deus do céu, sete anos! E é engraçado que 16 anos atrás, quando eu entrei, eu ouvi as pessoas falando assim, não, mas Herbalife é para quem entrou no começo. Rapaz, que começo o quê, cara? Sete anos atrás eu já estava nesse negócio, já era presidente, o cara hoje é número um do mundo. Então, na verdade, Herbalife é para quem está afim de fazer as coisas acontecerem, é para quem está afim de trabalhar, quem está afim de arregaçar as mangas e colocar realmente em prática. Mas o que eu queria contar para vocês é que quando eu comecei, lá atrás, eu lembro que eu era a equipe mundial. E o Fábio Fudihara, ele me falava assim, Rodriguinho, você quer ser presidente? E eu falava, claro, quero, né? Aí ele falava assim, para você ser presidente e você ter um negócio sólido, um negócio estruturado, é importante que você desenvolva o negócio em outras cidades, é importante que você espalhe seu negócio, que você tenha negócio nas cidades ao redor. Eu lembro que ele falou assim para mim, começa pelo menos aí com 100 quilômetros de raio, né? Ao redor de onde você está, depois você vai abrindo um pouco mais, depois você vai 200 quilômetros. E eu lembro que o Fábio falava isso, isso em 2005, eu era a equipe mundial. E na época eu comecei, comecei a trabalhar ao redor de Prudente, trabalhei em cidades vizinhas, né? Bernardes, Anastácio, Epitácio, Bastos, aí depois abrimos um pouquinho mais o leque em 2006, fomos para Marília e daí a coisa foi abrindo e realmente o que o Fábio me falou aconteceu e é verdade. Se a gente quer crescer no negócio, é importante a gente abrir o nosso negócio e a gente ter negócio em outras cidades. E por que eu estou contando isso para vocês agora? Porque isso que eu estou falando agora não é a primeira vez que eu falo. Já faz anos que eu falo, inclusive para vários da ONG, falo, cara, a gente precisa abrir mais o negócio de vocês, precisa ir para outras cidades. Só que é impressionante como a gente falava, mas não era algo que na prática a gente via acontecer muito. Porque no dia a dia a gente estava mais ali focado no trabalho de atender as pessoas ao nosso redor. E o que foi que os últimos 90 dias fez com o nosso negócio? Fez com que um monte de gente aqui que não tinha negócio espalhado começou a fazer clientes em cidades diferentes porque descobriu que o cara que está no celular, ele pode estar aí na tua cidade como pode estar a 100 quilômetros, pode estar a 500 quilômetros, pode estar a 1.000 quilômetros, pode estar em outro país, não é verdade? Isso foi uma coisa que o trabalho online possibilitou nos últimos 90 dias. E eu estou dizendo isso para vocês, não é assim que há achismo, é porque eu estou conversando com várias pessoas do time que estão falando Nossa, Rô, estou com um cliente em tal cidade, estou com um cliente em tal cidade. E isso não era comum até 90 dias atrás. Então a gente agora, a gente quebrou as barreiras, a gente rompeu fronteiras e hoje a gente tem pessoas aqui nesse Zoom que estão começando a ter clientes e consultores em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Qual vai ser o reflexo disso? Eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês. A hora que a gente voltar a trabalhar forte no mundo offline, os EVS operando e a gente trabalhando o que a gente é bom e a gente sabe fazer com uma expertise legal, quando a gente voltar com esse trabalho e a gente associar, e lembre-se disso, a gente sempre fala no time, agregar sem substituir. Quando a gente começar a trabalhar novamente com o tete-a-tete, um-a-um, que a gente sempre fez e a gente é bom e a gente associar aos novos hábitos que a gente criou, as novas habilidades que a gente desenvolveu do trabalho online, quando a gente juntar esses dois mundos, com certeza a soma vai ser explosiva e a gente vai ver a coisa começar a pegar fogo no Brasil e a gente ver trocas de PIN e novos GUETS, novos dois e-mails, novos milionários, novos sete-mails e novos presidentes. Com certeza. E por que eu estou dizendo isso neste momento agora? Porque a gente está chegando num ponto que os espaços estão começando a reabrir, já tem cidades que as pessoas já estão operando, mas a minha dica para vocês, agora, nesse momento, se você for voltar a já trabalhar com o seu espaço, se agora na sua cidade você já está abrindo, legal, mas concilie as coisas, trabalhe as coisas juntas, trabalhe o offline, que você já sabe, mas também trabalhe o mundo online, trabalhe também a questão das vendas, né? Através da plataforma Arbalife, cadastrando o cliente premium, mandando direto para o cliente, colocando no detox, colocando na maratona, colocando onde quer que você queira, fazendo os desafios, mas junte esses dois. Por quê, Rodrigo? Última coisinha que eu vou contar para vocês. Arbalife, ela contratou, agora, um ano atrás, uma moça que está entre as 50 personalidades mais influentes no mundo online, no mundo online, né? Isso é global. O nome dela é Honda Vetteri. E essa moça, ela veio para Arbalife com o objetivo de tornar nossas plataformas muito mais intuitivas e fazer o nosso cliente ter uma experiência muito melhor comprando online. Claro que a Arbalife, ela hoje já está muito à frente de anos atrás, né? Já cresceu, já mudou muitas coisas, mas a gente sabe de coisas que podem melhorar. E a Arbalife sabe também. E a Arbalife, ela vai investir muito forte nisso. Por que essa dica que eu estou dando já de início? Para deixar bem claro para vocês, trabalhe esses dois lados. Trabalhe o corpo a corpo, um a um. As pessoas têm necessidade de socialização, com certeza, mas não deixe de trabalhar através das mídias sociais, trabalhar através do online, né? Cadastrando clientes premium, colocando as pessoas diretamente com Arbalife, porque isso, com certeza, vai fazer o seu negócio ir para um próximo nível. Beleza? E agora, galera, sem mais delongas, né? Para começar aqui o nosso treinamento do dia de hoje, eu vou chamar ela que realmente vem se desenvolvendo muito, né? E deu um treinamento show de bola agora, duas semanas atrás, com o time de São Paulo. E, claro, é uma honra, é um orgulho para a gente colocá-la aqui hoje. Família toda está aqui, né? Babando mais uma vez. Ela, é legal que quando ela vem falar, vem com toda a torcida organizada. Então, sem mais delongas. Bela, você já está como confitriã. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E a palavra é tua. Fica à vontade. Bom dia, galera. Bom dia, Rô. Obrigada. Queria agradecer, primeiramente, o convite de estar aqui hoje com vocês. E eu sempre falo, né? Se não for para vir com torcida organizada, nem venho. Então, trago mãe, trago tia, família toda da Arbalife. E eu amo isso. Amo poder estar com a minha família. Amo poder trabalhar em família. Isso, assim, é realmente muito especial. Então, me apresentando, né? O Rô já me apresentou um pouquinho. Meu nome é Isabela. Tenho 28 anos agora. Eu trabalho na Arbalife há 5 anos. Hoje moro aqui em Maringá, mas sou de Presidente Prudente. E vim contar para vocês hoje um pouquinho da minha história. Que nem sempre foi tão organizada financeiramente assim. Então, com a história vocês já vão entender um pouquinho mais. Mas que hoje, graças a Arbalife, graças aos treinamentos, a gente vem se desenvolvendo e vem mudando, sim, muito a minha mentalidade. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. É, só um minutinho. Aí, estão vendo a tela? Todo mundo, tá vendo? E aí, então bora. Vamos começar. Então, meu nome é Isabela, já me apresentei. Eu faço um negócio em casal com meu marido, Léo. Muito desse treinamento hoje tem a ver com ele, com a nossa história juntos. Então, muito do que eu aprendi hoje foi ele que me ensinou. Então, eu queria uma salva de palmas, assim, do Zoom para ele. Que é maravilhoso, que ensinou tudo para mim. E a gente faz o negócio junto hoje. Primeiro, também queria agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. Sou muito grata a ele. Acredito que ele coloca as pessoas certas no caminho certo, numa hora certa. Então, Deus é maravilhoso. E agradecer aos meus pais também. Minha mãe e meu pai, que são meus patrocinadores da Herbalife. Eles que fizeram a minha base, né? Formaram a minha base desde criança. E já começando aqui um pouquinho do treinamento, eu gosto sempre de contar isso. Que eu, na época, não entendia. Não achava tão legal assim. Mas hoje eu entendo que foi muito importante. Minha mãe era cabeleireira. E sempre que a gente queria alguma coisa, eu queria viajar com meus amigos da escola. Queria comprar alguma coisa. Meu irmão também. Eles faziam a gente trabalhar. Pra gente dar valor ao dinheiro. Então, minha mãe, eu lembro de uma viagem de oitava série, que eu queria fazer. E minha mãe falou, ah, então beleza. Você vai me ajudar no salão, na sexta tarde, no sábado, que não atrapalhava na escola, né? E aí eu via juntando dinheirinho, fazia minhas coisas. Meu irmão vendia bombom pras clientes da minha mãe, juntava dinheirinho e comprava as coisas dele. E eles sempre me ensinaram isso. Eu falo da minha mãe, que também ela e meu pai sempre me incentivaram a guardar dinheiro. Quando eu era criança, tinha cofrinho, aquela coisa de moeda, né? De criança que adora guardar. Então, eles formaram a minha base. Porém, depois de grande, eu fui pra faculdade. E aí muita coisa mudou. Eu falo que influência, né? As pessoas no meio que a gente convive, muda muito a nossa mente. Isso é ruim e é bom, né? Tem um lado positivo. Então, nessa época da faculdade, eu me desorganizei um pouco. Um pouco da influência do mundo que eu vivia. E eu fui me mudando essa mentalidade que eu tinha. De ter que trabalhar pra conseguir as coisas. Achava que ia ser tudo mais fácil, sabe? E aí foi onde eu comecei a me desorganizar. E logo no final da faculdade, já contando um pouco do negócio também, eu fui num STS. Não tava nem aí com a Herbalife, gente. Pra quem não conhece a minha história, eu era aquela filha chata. Minha mãe já fazia Herbalife. Meus pais já estavam na Herbalife há uns dois anos. Minha mãe começou a Herbalife pra poder pagar minha faculdade. E mesmo assim, eu não dava muito valor. E aí eu comecei a... Eu fui num evento, entendi o que era o negócio da Herbalife. E quis começar a fazer. O que me encantou, esse foi meu resultado no início do negócio. Eu não tava... Achava que eu não tava precisando, mas tava bastante. Então, com os produtos foram menos 10 quilos. Meu marido ganhou peso, né? Que a gente sempre tem aqueles magrelos em casa que precisam ganhar peso. Ele fez o trabalho pra ganho de massa. E tudo começou a partir do nosso resultado no negócio da Herbalife. E o que sempre me encantou dentro da Herbalife, o que me chamou a atenção, foram as viagens. Quem é que gosta de viajar? Ah, né? Acho que todo mundo que vem pra Herbalife tem que gostar de viajar. Porque aqui a gente viaja muito. Aí, essas são algumas das viagens que a gente já ganhou pela Herbalife. Então, a gente já foi pra Vegas, Cruzeiro, Bahia, o Íbero. A gente faz parte do Motoclube. E isso é muito gostoso. Então, o que me trouxe pra Herbalife foram as viagens. Porém, pra gente viajar, a gente precisa de dinheiro, né? Na Herbalife, não tanto, porque a gente ganha as viagens. Mas pra fazer viagens fora, a gente precisa de dinheiro. Então, foi aí que começou a me chamar a atenção. Falei, opa, preciso cuidar dessa parte. Esse é um pouquinho do nosso time hoje. Então, sou muito grata a eles por fazerem parte, por acreditar no nosso negócio. E aqui um pouquinho dos ganhos do último mês, né? Com quarentena e tudo. O espaço já estava aberto mês passado, então foram mais de 5.200 reais. E eu sou muito grata à Herbalife por isso. E aí, voltando à história. Então, sou formada em Biologia, aqui na UEM, em Maringá. E aí, no final da faculdade, estava muito sem perspectiva de futuro, assim. Não via na minha área alguma coisa que eu pudesse fazer que me traria felicidade e, ao mesmo tempo, financeiro, né? Eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu sempre sonhei coisas grandes, assim, pra mim. E aí, achava que a faculdade de Biologia ia me proporcionar isso. Porém, eu fui entendendo que não, né? Pelo que eu queria, não. E foi quando eu fui no evento da Herbalife. Então, participei no STS. Entendi o negócio e resolvi começar. Muita gente acha que, pela minha mãe ser guete, já era guete na época, os meus pais fazerem parte da Herbalife, que eles ajudaram a gente financeiramente e ajudam até hoje. Tem muita gente que acha isso. Mas, não. Então, no começo do negócio, eu falei, mãe, quero me tornar supervisora. E aí, a gente fez supervisão em linha, que na época era bastante comum, até hoje é. E eu precisava de mil pontos. E aí, o que eu tive que fazer? Um empréstimo no banco. Minha mãe falou, ah, já que você quer, então vai e se vira. E aí, fui no banco, fiz um empréstimo e comecei meu negócio. Não estava no final da faculdade, então ainda não dava tanto valor, assim, na Herbalife. Não entendia muito o que eu queria da vida. E foi nessa fase que eu comecei a me desorganizar. Por quê? Vendi alguns produtos, vendia legal até para minhas amigas. Porém, tudo que eu vendia, eu gastava. Eu não fazia aquele controle de estoque, não tinha o controle financeiro. Eu consumia demais, então eu tinha um consumo totalmente desregrado. Eu não notava nada. E foi nessa fase que eu fui me desorganizando aos pouquinhos. Não foi, assim, rápido, né? Então, fui gastando todo o dinheiro. E isso levou, mais ou menos, uns, vou dizer, assim, quase um ano e meio, dois anos do meu negócio. O que eu fui fazendo, fui gastando, fui comprando, nananã. E não, muita gente fala, ah, vocês já ouviram falar, né? Ah, eu me endividei por causa da Herbalife. Não, gente. A Herbalife não endivida ninguém. A Herbalife vende os produtos. A gente tem que vender os produtos e organizar o nosso dinheiro, né? Cada um é uma empresa própria. Porém, muitas pessoas vêm para o negócio, igual eu estava, sem a mentalidade de empresário, sem a mentalidade de organização financeira. E é isso que complica o nosso negócio. Então, aí foi onde surgiu o Léo, meu marido. Ele sempre, eu falo que ele de nascença, ele nasceu organizado financeiramente. Ele sempre cuidou do dinheiro. Quando a gente começou a namorar, ele já tinha, acho que na época, uns 30 mil guardado no banco, do dinheiro do trabalho dele e foi aí que eu comecei a ver que tinha coisa diferente, né? Eu toda desorganizada financeiramente, já com algumas dívidas, assim. E o Léo todo, comprava os produtos de mim à vista. Teve uma vez que ele comprou um strange de mim, na época era 200 reais. Eu lembro que ele me trouxe um cofrinho de moedas que ele tinha guardado e comprou à vista. E eu achei aquilo super legal. E foi começando a mudar aos poucos a minha cabeça. A gente casou e assim foi. Só que num casamento, quando uma pessoa é extremamente organizada e a outra é totalmente desorganizada, gera um conflito, né? Então, ele queria que eu guardasse dinheiro, ele queria que eu fosse organizada, e eu não conseguia. Já estava numa fase ruim. E aí foi indo, nessa fase, gente, nosso relacionamento ficou muito complicado. Muita gente diz, né? Que dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz infelicidade, né? Não sei aqui quem é casal, quem já teve problemas financeiros. A gente sabe como é. Briga, por qualquer motivo, briga. E assim, segue. Então, essa foi um pouco a nossa história. Durante uns seis meses, quase um ano também, a gente teve várias brigas. Isso me deixou num estado pessoal de negócio, com muita falta de confiança. Então, eu estava com pouco estoque. Eu tinha coisas para pagar. A gente brigava, nós dois. E minha autoestima estava péssima. Porque eu falava, gente, se eu não consigo controlar... A gente não pensa na hora, né? Mas eu acredito que eu pensava que se eu não consigo controlar... Imagina se eu vou saber ensinar algum consultor a fazer, né? A nossa autoestima fica péssima. Então, eu não estava me sentindo bem, não me sentia confiante. Ainda nessa época, eu era supervisora da Herbalife. E assim seguiu durante três anos. Até que começaram a mudar algumas chaves na minha cabeça. Então, brigar com o Léo. A nossa situação em casa não estava fácil. Não estava legal. Não estava legal. E era o começo de um casamento. Então, imagina, né? A gente acabou de começar a morar junto. Já tinha briga por conta de dinheiro. Estava péssima. E aí, começamos. Eu falo que as mudanças foram bem progressivas, assim. A gente não consegue mudar do dia para a noite. Hábitos que eu vinha levando há anos. E a gente começou... Eu comecei a mudar com os ensinamentos dele. Com os treinamentos da Herbalife. Lendo livros. Depois eu vou passar aqui para vocês um pouquinho dos livros que me ajudaram a melhorar. E assim começou. Então, o que ele me ensinou? A primeira coisa. Anotar tudo o que eu gasto. Tem vários aplicativos. Eu vou passar aqui para vocês. Tem gente que gosta de anotar no papel. Tem gente que gosta de anotar em planilha. O jeito que vocês quiserem. O importante é anotar. Não é o aplicativo. Não é a forma. É anotar. Por quê? Como a Herbalife não é uma renda fixa. A gente não sabe quanto vai ganhar todos os meses. A gente precisa saber qual é o nosso custo de vida. Então, eu, Isabela, não posso de jeito nenhum ganhar menos de 3 mil reais por mês. Se não, falta dinheiro e a conta não fecha. Então, primeiro, a gente precisa saber. Segunda coisa. Começar a aumentar o nosso estoque. Hoje, com o cliente premium, não é necessário a gente ter aquele estoque gigantesco, como era antigamente. É saudável sempre ter um estoque. Eu falo que um estoque legal aí é de 3 a 5 mil pontos. Então, a gente começou a aumentar o nosso estoque para ter produtos para vender, para atender no espaço. Me envergonhava muito quando um cliente chegava, pedia um shake de morango e eu só tinha baunilha. Gente, isso me travava demais no negócio. Eu tenho vergonha de falar para o cliente, não tenho. Ou induzir ele a comprar um shake, tipo, de cookies, porque eu só tenho cookies, sabe? É muito ruim isso. Então, a nossa meta de inicial foi aumentar o estoque, que é um investimento, né? A terceira coisa foi melhorar o espaço. Isso eu faço constantemente. Meu primeiro espaço, eu montei ele super simples. Eu lembro que eu gastei, na época, 2 mil reais. E aí, fui melhorando aos poucos. Eu montei com o que tinha. Fui comprando coisas novas. Hoje, o meu espaço, eu acho ele lindo. E controlar o consumo. Porque tem fases, eu falo que o meu sonho de vida é poder consumir tudo da Herbalife à vontade. Gente, comer barrinha de crunch a hora que eu quiser, eu falo, nossa, a hora que eu chegar nessa fase da vida, eu tô no céu. Mas no começo, às vezes, a gente não pode. Não pode consumir tudo a qualquer momento. Então, a gente precisa controlar. É importante tomar os produtos corretamente. É importante ter resultado corporal. Isso é primordial. Porém, não precisa exagerar, né? Então, controlar o que você pode realmente consumir. Terceira coisa... Outra coisa foi poupar. Então, a gente criou um grupo, que eu vou explicar mais pra frente, que chama Casal Rico. Pra eu e Isabela começar a criar o hábito de poupar dinheiro, porque eu não tinha. E muita leitura. Muito treinamento. Os treinamentos da Herbalife são, assim, maravilhosos. A gente não precisa procurar coisa fora. Dentro da nossa empresa, a gente tem o privilégio de ter treinamentos sobre investimentos, sobre financeiro. A gente tem um presidente da Herbalife que escreveu um livro sobre isso. Então, a gente tá na melhor empresa. E estudar, gente. Quem não nasceu com esse hábito, né? Igual o Léo. Nasceu guardando dinheiro. Quem nasceu meio descontrolada ou está numa fase descontrolada igual eu, precisa estudar. Como qualquer outra coisa na vida. A gente precisa aprender. Então, aqui eu deixei pra vocês alguns aplicativos. Tem aplicativos de iOS, né? De iPhone e outros de Android. Mas tem vários. Vocês pesquisarem lá. Aplicativo de controle financeiro. Vocês vão encontrar um monte. Eu uso hoje esse que chama Minhas Despesas. Ele é um aplicativo pago. Acho que eu paguei 7 reais. Mas eu gosto do jeito dele. E até hoje eu anoto tudo que eu gasto. Tem meses que eu falho? Tenho, né? Normal, gente. Não é perfeito. Mas eu percebo que quando eu paro de anotar, é porque eu tô gastando mais que eu posso. E aí eu não quero ver. Aí eu paro de anotar. Então, eu sempre tento me controlar e o Léo vai me ajudando a anotar. Outra coisa que eu falei, né? Foi esse casal rico. Até as meninas lá de São Paulo estão fazendo. Isso é muito legal. O que é o casal rico? Eu e o Léo criamos um grupo. Eu e ele. E a gente, num treinamento da Herbalife, o Lu e a Mafuco. Eu não vi se ele tá aqui na sala. Ele propôs... Não sei se foi o Lu agora ou se foi o Paulo. Mas foi num treinamento lá em Prudente. Eles propuseram a gente guardar dinheiro. Era por dia. Começava um real, dois reais e ia aumentando. A realidade de mim e do Léo era um pouco diferente. Porque o Léo recebe um salário fixo. Pra ele guardar dinheiro todos os dias era mais complicado. Então, a gente preferiu guardar por semana. Então, o casal, o desafio, são 52 semanas. A gente começa com cinco reais e vai aumentando de cinco em cinco. Então, com o nosso lucro, com o meu lucro do espaço, eu vou guardando dinheiro no casal. Então, a primeira semana é cinco reais. A segunda semana é dez. A terceira é quinze. E assim segue. Na última semana, é duzentos e sessenta reais. Então, no final, vai ficando mais puxadinho. Mas foi uma forma que eu encontrei de guardar dinheiro. A gente fez o primeiro com o intuito de viajar. Que é uma coisa que a gente ama. Então, tem que ter um propósito pra esse dinheiro. Seja reformar a casa, reformar o espaço, trocar de carro, fazer o que vocês quiserem. Mas tem que ter um propósito. Senão, a gente não guarda, né? Vou guardar dinheiro pro guardar e eu achava isso muito vazio. Então, coloquem uma meta e comecem a guardar. Da forma que vocês puderem, porém guardem. No final desse casal rico, o saldo fica em seis mil, quase sete mil reais. Então, a gente foi guardando sete mil reais meu, sete mil reais dele. No final do primeiro ano, a gente tinha quatorze mil reais. A gente começou a viajar pela Urbalife, né? Não precisou gastar esse dinheiro. A gente gastava pra uma coisa ou outra pontual só. Mas eu gostei. Eu me animei. Eu criei o hábito. E a gente começou o segundo casal rico. Então, aqui eu coloquei na tela, um atualizado foi da semana retrasada, do dia... Ah, do comecinho de julho. A gente já tá em vinte mil e trezentos reais acumulados de dois casais ricos. Então, a gente fez o primeiro, deu quatorze mil e pouquinho. A gente começou o segundo, já estamos na metade do segundo. Agora, a gente tá na semana trinta, se eu não me engano. E assim segue. Então, se vocês conseguirem colocar cinco, coloca cinco. Se não, coloca três. E aí, vai de acordo com a realidade de cada um. Mas o importante é guardar. E, de preferência, com alguém que te cobre, né? Eu falo muito que o Léo, o nosso combinado era guardar na semana. Chega na segunda-feira, aliás, hoje ele já fez isso. Ele falou, amor, já depositou o casal rico? Amor, já depositou o casal rico? E ele fica me cobrando até eu depositar. Então, eu não posso falhar uma semana. Ele fica lá me exigindo. Então, acha alguém, pode ser prima, tio, amigo, marido. Alguém que vá fazer de verdade com você. Pai, mãe, mas guarda. É importante ter alguém que te cutuca, sabe? Que faz você sair da zona de conforto. Então, essa é a ideia do casal rico. E aqui eu coloquei alguns livros. Que foram livros importantes pra mudar a minha mentalidade sobre dinheiro. O primeiro, que eu considero melhor, foi realmente o primeiro. Eu li nessa ordem, é o Eu Vou Ensinar a Ser Rico, do Bem, que é o presidente da Herbalife. Esse livro, ele te ensina, se você não tá numa situação legal hoje, tá com dívidas, coisas pra pagar, ele ensina você a sair da dívida. Então, é um livro que eu considero top pra iniciar. O segundo, pra começar a mudar um pouco da mentalidade mesmo financeira, é o Segredos da Mente Milionária. Ele me trouxe muitas mudanças de chave, muitas coisas legais, assim, pra eu mudar mesmo a cabeça, mudar a forma de pensar. O terceiro livro, que eu li no começo do ano agora, foi do Mil ao Milhão, do Tiago Nigro. Ele fala que a gente pode acumular grande dinheiro sem precisar cortar o cafezinho, né? Sem tirar aquelas coisas gostosas da nossa rotina. Não é um café que a gente deixa de tomar por dia que vai fazer a gente se tornar rico. É os grandes gastos, né? Por exemplo, pessoas que têm um carro que gastam demais, que moram numa casa com aluguel altíssimo, e coisas assim. Então, leiam, ele é muito bom. E o terceiro livro, o quarto livro, desculpa, que eu li e terminei de ler semana passada, foi esse Me Poupe, da Natália Cury. E ele foi muito legal, porque através dele mudou algumas coisas na minha cabeça também, e eu consegui fazer meu primeiro investimento sozinha. Porque eu achava que essas coisas de investir, era coisa pra homem, e que eu não precisava aprender, porque o Léo já sabia. Mas eu entendi com o livro que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu não sei se daqui a um tempo eu vou estar sozinha. Eu preciso saber investir também. Não é só o Léo. Não posso jogar toda a responsabilidade do nosso dinheiro na mão dele. Por que que eu não posso aprender? Então, eu comecei, eu comprei meu primeiro CDB. Pra quem não entende, o CDB é um crédito de banco, né? Eu vou explicar bem, resumido, mas depois vocês estudem sobre isso. E ainda a minha meta, eu falo que é investir em ação. Eu acho muito chique pessoas que investem em ação, são investidores. Então, eu ainda vou chegar nessa fase. E eu tô gostando disso, tô achando super legal. É legal ver o dinheiro rendendo lá, aumentando. E aí eu coloquei essa meta pra mim. Fora o dinheiro que a gente guarda junto, eu tô começando a guardar dinheiro sozinha. E uma outra coisa que eu fiz também, foi que eu faço desde o começo de negócio. Mas que com a falta de dinheiro, teve meses que isso me impossibilitou, é dar o dízimo. Eu sei que pessoas aqui são de diferentes religiões, mas acredito que todo mundo acredita em Deus. E eu tenho muita fé de que tudo que eu recebo é por conta dele. Então, eu falo, o meu primeiro quadro dos sonhos, quando minha mãe fez comigo, e eu vi a possibilidade de eu ser presidente e ganhar 100 mil reais, e dar 10% de dízimo é poder doar 10 mil reais, eu falei, meu, imagina o tanto de gente que eu vou poder ajudar se eu puder doar 10 mil reais todos os meses. E a gente sabe que quanto mais dinheiro a gente tem, mais gente a gente pode ajudar. A falta de dinheiro não nos permite ajudar pessoas, né? Muito pelo contrário, a gente às vezes precisa ser ajudado. Então, dar o dízimo, pra mim, sempre foi, isso veio dos meus pais, né? Mas isso sempre foi muito importante. Teve meses também que eu falhei e isso me doía bem, sabe? Não poder dar 10% do que eu ganho e é uma meta que eu tenho. Então, quanto mais eu ganhar, eu sei que mais eu vou poder doar. E é um sentimento tão gostoso, tão gratificante. Até me emociono pra falar, porque no começo dá a sensação que você tá perdendo, né? Tipo, você ganha mil reais, dá cem reais, parece uma coisa ruim. Mas depois que você vai entendendo os propósitos de Deus pra sua vida e vendo que tudo que a gente recebe, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe, é maravilhoso. Então, dêem o dízimo, gente. Entendam sobre isso, que isso é, sim, é muito importante. E algumas dicas do que a gente teve que mudar da nossa rotina pra poder conseguir, eu particularmente, economizar um pouco de dinheiro e poder ganhar mais também. A primeira dica é comer mais em casa. Teve uma época que a gente comia muito fora e aí comer fora acaba ficando mais caro, né? A gente começou a prestar atenção que comer fora traziam dois problemas. O primeiro é gastar mais dinheiro e o segundo é a gente perder o resultado. Porque comer fora, dificilmente a gente vai comer super saudável. E o resultado é importante pra fazer ganhar mais dinheiro dentro da Herbalife. Então, a gente optou por comer mais em casa. O mesmo trabalho que você tem em ligar e esperar a comida chegar é o tempo que você leva pra cozinhar, às vezes uma coisa prática ou fazer um shake, né? Também. Então, a gente optou em comer mais em casa. E quando a gente vai sair, a gente sai uma vez por mês em um restaurante top. Pra ter uma experiência legal. Isso foi o presidente Alderick que ensinou a gente. E desde quando a gente começou a fazer, agora na 40 ainda não, porque não tá podendo sair. Mas a gente, quando tava saindo, a gente ia num rodízio japonês mais top de Maringá. A gente ia nas churrascarias legais. E a experiência dá vontade de você ser rico pra poder ir lá todas as vezes. É muito legal. E além que você come melhor, né? Você come uma vez bem feito do que ficar comendo, tipo, um lanche, uma pizza barata, uma coisa assim várias vezes na semana. E melhora o resultado também. Quando a gente sai pra comer, a gente evita beber. Então, ou a gente sai pra beber, ou a gente sai pra comer. Se você for contar, toda vez que você sair, você tomar um suco, uma água com gás, vai lá, 8, 10, 12 reais a mais pra cada pessoa. Então, isso aí é um dinheirão no final do mês. Então, a gente tenta fazer uma coisa ou outra. Conviver com pessoas mais ricas. Eu digo que no meu espaço, eu tenho o privilégio de ter clientes que são muito bem financeiramente. E conviver com eles me faz enxergar também o mundo de uma forma melhor. Dentro da Herbalife, a gente tem amigos, né? Presidentes. O Paulo fala bastante coisas legais sempre. É muito legal ouvir ele, o Rô. Então, conviver com pessoas que têm mais dinheiro que você. Comprar só se for à vista. Teve épocas que eu exagerava no cartão de crédito, achando que cartão de crédito não era dinheiro, mas depois tinha que pagar. Então, tudo que eu vou comprar hoje, eu tento comprar à vista, né? Agora, a gente acabou de reformar o nosso espaço. A gente tem um box também. A gente só reformou porque a gente tinha dinheiro à vista pra poder reformar. Então, separar um dinheiro pra isso. Estudar, 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 estudar sempre. Eu falo que isso é uma coisa que a gente não pode parar nunca. Tem que estar constantemente evoluindo e mantendo a nossa mente focada pra isso. Eu, se deixar, o fácil é gastar, né? Eu vou gastando. Mas eu tenho que me controlar, tenho que estar no foco pra poder economizar e poder gastar dinheiro com o que realmente serve, né? Com o que realmente é importante. E não pirar. Teve uma época que a gente fazia muito, era tipo não gastar com nada. Não comprava nada, não comprava roupa, não saía. E aí, a gente ficou um pouco paranoico. Isso até é meio chato, sabe? No convívio. Então, não é igual o Tiago Nigro fala no livro. Não é cortar o cafezinho, não é cortar as festas legais com os amigos, uma cervejinha de vez em quando. Não é isso que vai fazer você ficar mais rico ou mais pobre. É você realmente ver o seu padrão de vida. O que você se encaixa hoje? Você pode morar na casa que você mora? Você pode ter o carro que você tem? Seus filhos podem estudar na escola que eles estudam? Então, por muitas vezes, a gente hoje, a gente, né? Uma história que é difícil contar. Hoje é mais tranquilo, mas a gente morou no... A gente tem um box, né? Um box junto com o espaço. E a gente alugou lá e a gente teve que morar no box por um tempo. Porque a gente não sabia. O aluguel lá é muito caro. A gente não sabia como ia ser. E, assim, no começo eu tinha muita vergonha, sabe? Do que as pessoas iam falar. Nossa, ela mora no box, né? Mas depois isso foi uma fase muito boa. Porque a gente economizou muito dinheiro. A gente aprendeu a viver num padrão de vida mais baixo do que a gente vivia. E hoje a gente mora em outro lugar, né? Agora eu estou no meu apartamento, então a gente mudou do box. Mas foi uma fase necessária. Não foi confortável, porém foi importante. Então, às vezes, a gente precisa passar por essas fases. Precisa baixar um pouco o nosso padrão de vida pra poder realinhar financeiramente. Isso é muito importante. Roupas. Gente, já comprei roupas em brechó, assim, várias vezes. Eu acho que roupa de marca não é uma coisa que me... É, tem esse foco, né? Então, às vezes, tem tanta roupa barata em brechó. Se você não está podendo comprar roupa cara, você não precisa deixar de comprar. Pode comprar roupa barata. Na internet, no Facebook, no Marketplace, OLX, você acha muita coisa em conta. Diminuir o consumo, eu já falei sobre isso. E usar corretamente o cartão. O cartão de crédito, pra quem não sabe usar, ele é um veneno, né? Já tive um cartão na época, aquela minha da faculdade, e eu me desregrei totalmente, não consegui pagar. E depois eu ficava recebendo ligações não muito legais. Depois, hoje, agora que eu aprendi, eu tenho o cartão de crédito. Eu uso o Nubank. Eu gosto bastante dele. Por quê? Porque a gente pode antecipar as faturas. Então, vamos supor, ah, eu vou comprar produto, Darbalife. Pode parcelar em três vezes. Mas você vai vender aquilo num mês. Então, você pode parcelar em três, mas antecipar a fatura logo que você tiver o dinheiro. E antecipando faturas, uma dica legal do Nubank, é porque você recebe desconto. Então, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu parcelo várias coisas. Então, vou comprar uma coisa no Mercado Livre. Não tem juros? Parcela em dez vezes. Vou comprar produto da Erba? Parcelo o máximo que eu puder. Por quê? Depois eu já tenho dinheiro, né? E eu vou antecipando as parcelas. Mês passado, acho que deu quase 40 reais que eu ganhei de bônus, né? Do Nubank, não sei se é bônus que chama, por antecipar as parcelas. Então, é um cartão super legal que eu acho que vale a pena. Até o momento, é o único que eu conheço. E ele tem, e outros cartões tem também, o sistema de milhas. Então, depois que você sabe usar, você usar o cartão de crédito para poder acumular conta é muito mais inteligente do que usar o dinheiro. Porém, não foi sempre assim. Então, eu precisei me organizar. Hoje que eu sei lidar com o cartão, que eu sei controlar o que eu gasto, aí eu uso o cartão de crédito. E aí eu compro tudo no cartão. Porque vai me acumular pontos, eu antecipo as parcelas e eu acabo ganhando mais do que perdendo. Então, usar o cartão com consciência. No outro treinamento, eu fiquei de dar a dica do cartão. Então, é essa a dica que eu fiquei de dar, tá? E eu tenho muita gratidão ao meu marido, como eu falei, o Léo. Foi ele que me ensinou tudo o que eu sei. É ele que pega no meu pé diariamente, né? Para eu conseguir guardar, para eu mudar a minha mentalidade. Ele veio com essa dom de guardar dinheiro. Então, ele é maravilhoso, meu amor. Obrigada. E uma frase para finalizar o nosso treinamento de hoje que eu vou deixar aqui para vocês. Isso vale para tudo. Para guardar dinheiro, para o nosso negócio da Herbalife. Mas falando financeiramente, né? Se você não puder guardar cinco, guarda três. Se você não puder guardar três, guarda dois. Guarda um. Mas guarda. Economiza. Cuida do dinheiro, gente. Ele é importante, sim. O dinheiro pode trazer muita felicidade se a gente souber usar ele corretamente e poder ajudar muitas pessoas. Então, a frase é mas ande, caminhe e só não pare. Não pare nunca. Não pare nunca de cuidar de você, de cuidar do seu dinheiro, de cuidar da sua vida financeira. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Cadê? Aí. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, fico à disposição para vocês perguntarem. E depois, quem começar o Casal Rico ou qualquer grupo de cuidado com dinheiro, me manda. Eu sei que as meninas já começaram, elas estão fazendo há um tempo. Isso é muito legal, isso é muito importante. e obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Show de bola, galera. Vou pedir aqui uma salva de palmas de Zoom aqui para a Bela, todo mundo. Que aula espetacular que a Bela deu hoje. Parabéns, Bela. Muito legal. Eu já coloquei o Paulo e a Pathy e sua mãe como confitriães para eles poderem falar, porque eu estou olhando aqui, eles estão assim babando, babando a todo mundo, né? Mas, claro, já coloquei o Paulo e a Pathy e a Pathy, Maró, que é sua mãe também como confitriões. Vou passar a palavra para eles e depois, é claro, tem perguntinhas já para você. Quem tiver mais perguntas, pessoal, vai colocando no bate-papo. Fala aí, Pathy. O que você achou? Babando eu estou, babando. Na verdade, assim, eu aprendo com a Bela todo dia, sabe? Eu acredito que Deus é muito bom, né? Que tudo que a gente planta, colhe. E o meu maior orgulho, de verdade, além de todo o dinheiro que ela aprendeu a guardar e ela me ensina hoje muitas coisas, na verdade, ela e o Léo estão ensinando a gente muitas coisas e a fidelidade do dízimo, eu tenho certeza que está levando ela para tudo isso. É só bênção, só. Só babo, ó. Orgulho, filhota. Você e o Léo. Fala aí, Pauleta. Fala, Tilene. Fala, Tilene. Bom dia. Tudo bem, galera? Parabéns, Bela. Que orgulho. Eu aprendi um monte, printei várias telas aqui. Depois, se puder mandar esse treinamento para a galera, ia ser interessante, né? Mas parabéns mesmo, parabéns para o Léo. Manda um abração para ele. Eu fui, quando a Bela contou do box, quando inaugurou, eu fui para lá, eu dormi lá com eles, na casa dela do box, né? Umas duas vezes, né, Bela? Acho que foi. Mas é uma fase, mas a gente não sofre, não, nessas fases. É bom a gente passar essas fases para poder dar valor e crescer, né? Parabéns, Bela. Deus abençoe. Sei que você vai ser uma grande, já é uma líder muito grande na Herbalife. Você só tem que acreditar em você, né? Como vocês vêm acreditando. Você vai, com certeza, chegar a Guete, milionário, presidente. Daí, tua mãe vai babar, né? Tua assistida vão babar. Mais ainda, né? Parabéns. Deus abençoe. E obrigado pelo treinamento do time todo. Parabéns, e o Belinha? A gente estava aqui, peguei o finalzinho, mas depois vou assistir todo nele gravado. E, pelo que eu vi, vai ser muito rica. Amém! E agora, rica depois. Está certinho. É isso aí. Eu estou no caminho certo. Parabéns, querida. Obrigada. Beijo. Muito. Obrigada. Bela, algumas perguntas. Vamos, deixa eu ver. Eu vi aqui que a Milena perguntou, onde vocês guardam o dinheiro no casal rico? Ótima pergunta. Esqueci de falar. Mi, a gente guarda no Nubank. No Nubank, ele tem a função de cartão de crédito e ele tem uma conta. E o Nubank, ele rende... Hoje está 100% do CDI, né? Que é uma taxa lá que eles falam, um parâmetro. Então, para poder não só guardar, porque poupança não rende nada, né? Poupança é péssimo. Então, a gente guardou, optou em começar a guardar pelo Nubank para render um pouquinho de dinheiro. Então, no final, ao invés de ter rendido 14 mil, deu um pouquinho a mais. Porque o Nubank foi rendendo mês a mês. E hoje, especificamente essa semana, a gente encontrou uns investimentos legais. Como a gente não vai viajar, né? Pelo menos por um período, a gente vai investir realmente esse dinheiro para um futuro. A gente mudou os planos. Mas, atualmente, a gente guarda no Nubank. O Nubank por quê? Para transferir, ele não tem taxa. Então, se você precisa transferir toda semana para ele, de uma conta para outra do Nubank, você não paga nada de taxa. E você pode gerar boletos. Então, tipo, ah, eu tenho uma conta no Itaú, que eu recebo o meu dinheiro da Herbalife. E eu tenho o Nubank, que é onde eu guardo o dinheiro. Eu gero um boleto do Nubank, de 20 reais, por exemplo, da semana. E eu pago na minha conta do Itaú. Então, você não tem taxa nenhuma para pagar. Ele é maravilhoso para isso. É o banco que eu mais gosto de usar. E essa conta, você só deixa para isso? Você não mexe mais? Não. Na verdade, fica no celular do Léo, porque a minha eu movimento bastante, né? Então, o Léo, já que ele também não gasta com nada... Então, são duas contas no Nubank. Que é a sua e a dele. E é na dele que vai guardando. Isso, exatamente. Na dele que a gente guarda. Não tem risco, né? Show de bola. E quanto tempo... Ângelo perguntando, quanto tempo demorou esse processo de reestruturar? Ó, se for pergunta de reestruturar, minha cabeça, né? Desde quando eu comecei a Herbalife, fazia cinco anos. Então, é um processo diário isso daí. Mas que eu percebi mesmo o caos que eu estava vivendo, acho que foi uns dois, três anos atrás. Que foi a pior fase minha do Léo, assim. Que eu estava sem estoque, com conta para pagar, com o espaço mais ou menos, a vida mais ou menos, sabe? Aquela vida mais ou menos bosta, desculpa a palavra. Mas estava bem assim. Então, foi nesse momento, de uns três anos para cá, que me deu um start na cabeça. Eu falei, meu, preciso mudar, senão não vai dar, né? E aí foi onde deu uma... Mas eu falo que foram cinco anos, porque é um processo diário. E ainda está certo. Show de bola. Parabéns, Bela. Eu estou vendo aqui, eu não estou vendo mais perguntas. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que passar para vocês algumas promoções e falar do fechamento do mês. E isso aí vai ser bem rapidinho, cinco minutinhos. Enquanto isso, quem quiser colocar perguntas ou, no final, também, eu abro o áudio de todo mundo para quem quiser fazer perguntas, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui rapidinho a tela para falar do mês de julho, o que a gente tem agora acontecendo. Então, galera, é claro, como todo mundo sabe, a gente tem o canal no YouTube. Para quem ainda não está inscrito, entra Sistema Presidente no YouTube. E lá você se inscreve, ativa o sininho. E daí, toda vez que a gente coloca vídeo novo... Por exemplo, Treinamento da Bela hoje. A gente, normalmente, sobe em um ou dois dias, no máximo. A hora que o vídeo estiver no canal, você já vai receber uma mensagem no seu celular, a pita, que tem vídeo novo no Sistema Presidente. Aí você sabe que entrou o vídeo de hoje, entendeu? Então, entra lá, se tem um presidente, se inscreve, ativa o sininho, que todo vídeo novo que entra no canal, você recebe notificação. Fora isso, o Murilo Raul, que está aqui conosco, ele tem essa página que ele alimenta diariamente, né? Semanalmente, ele sempre coloca as flyers, etc. Mas tem muita informação bacana. Vale a pena você explorar essa página. Duplicável.com barra está aqui. Tenho certeza que aqui nessa conferência tem pessoas que até hoje já me viram falando umas 20 vezes, mas nunca entraram na página para ver. Entra lá, explora essa página. Tem muita informação legal, muitos treinamentos incríveis. Tem produto, receita, um monte de coisa legal. Entra lá para você ver que é bem bacana mesmo, beleza? Mas vamos falar agora das promoções desse mês. Galera, a promoção do Protein Crunch, ele é até o fechamento do mês. Então, o que é importante agora, cada um de nós que está aqui, fazermos nesse momento. Hoje, galera, é dia 27 de julho e o mês encerra na sexta-feira dessa semana. Ou seja, a gente tem esta semana para trabalhar o fechamento do mês. O que a gente tem que fazer? É importante você pegar toda a sua relação de cliente premium, você que já tem cliente premium, analisa quantos pontos cada um tem. E daí, o cliente que, por exemplo, tiver feito 70 pontos, você pode entrar em contato com ele e falar, olha, Herbalife está com uma promoção super bacana esse mês, que se você atingir 150 pontos, você vai ganhar uma caixa de Protein Crunch. Eu vi que você já está com 70. O que você acha de você fazer mais um pedidinho com mais 80 pontos? Você vai subir o seu desconto, o pedido já vai vir com mais desconto, porque você já vai virar cliente prata. E, além disso, você vai ganhar uma caixa de Protein Crunch. Então, vamos ativar, fazer esses 150 pontos para você ganhar. Isso daí, se a gente fizer a ligação cliente premium para cliente premium, um por um, com certeza a gente consegue, ao longo dessa semana, ativar ainda mais os nossos clientes e, obviamente, aumentar o volume médio dos clientes premium que já estão ativos, beleza? Então, vamos fazer contato um por um e falar dessa promoção super bacana. Além disso, pessoal, pedidos de cliente premium, qualquer um deles é em três vezes e, se for 100 pontos ou mais, quatro vezes no cartão sem juros, ok? Outra promoção bacana da gente analisar é, você tem clientes premium que já indicaram clientes abaixo? Essa pontuação dos clientes premium abaixo dele pode dar prêmios para o seu cliente premium. Essa é a promoção que indicou, comprou, ganhou. Então, se o seu cliente premium indicou clientes abaixo que somou 250 pontos, ele vai ganhar uma lancheira personalizada Herbalife Nutrition e, se somar as indicações dele de cliente premium 500 pontos, aí ele vai ganhar esse kit fitness importado Herbalife Nutrition, beleza? Então, essa promoção, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês porque, às vezes, as pessoas, elas não entendem isso, né? Falam, nossa, mas 250 pontos de indicação. O mais importante, pessoal, falando para vocês de coração, não é o prêmio em si ou até mesmo o cliente premium alcançar. É a gente ter um argumento para ligar para todos os nossos clientes premium para pedir indicação. Isso é o mais importante dessa promoção. Então, pensa assim, você tem 10 clientes premium. Imagina que você vai ligar agora um por um e falar assim para ele, você não vai acreditar, Herbalife está com uma promoção super bacana esse mês, que se você me indicar pessoas e eles se tornarem cliente premium, dependendo do volume, você pode ganhar uma lancheira personalizada da Herbalife ou até mesmo um kit fitness importado. Quem que você tem para me indicar? Pensa aí, você tem alguém que já perguntou para você do seu resultado? Então, essa promoção, ela é, na verdade, um argumento para a gente falar com todos os nossos clientes premium para pedir indicação. Isso é importante deixar claro, porque, às vezes, eu vejo que muitas pessoas simplesmente mandam isso para os clientes premium, mas não faz esse tete-a-tete. Quando você fala um por um e pede indicação, é por algo que o seu cliente fala assim, olha, eu não tenho muito, não, mas tem uma pessoa lá no meu trabalho que perguntou, tem um amigo meu que quer saber, meu irmão está precisando perder peso. Então, você começa a pegar as indicações. Se ele ganhar, ótimo, melhor ainda, mas independente disso, use essa promoção para pegar indicações para você alavancar o teu negócio, teu volume pessoal a partir das indicações dos seus clientes premium, beleza? O que mais? Esse mês, a promoção do parcelamento vai até o fechamento, que é sexta-feira. Então, até sexta, a gente parcela qualquer pedido em três vezes e acima de R$2,500 em quatro vezes. E, para quem vai completar a supervisão, aí faz também em quatro vezes, beleza? Além disso, temos a promoção do Retorno Herbalife. Essa promoção é válida até quinta, ou seja, até quinta dessa semana, um dia antes de fechar o mês, você pode reativar consultores inativos. Como cliente premium, é gratuito. Ou, se for como consultor, ele precisa comprar um shake e também reativa sem pagar nenhuma taxa vencida, ok? Essa é a promoção do Retorno Herbalife. Agora, o mais importante aqui para eu falar para vocês, está aqui, Leader Talks. O Leader Talks, galera, com certeza vai ser um momento especial no nosso negócio. Vai ser o nosso primeiro evento, né? Pós-paralisações e etc e tal. Nosso primeiro evento online, realmente, que vai acontecer com o número um de ROEPS do mundo e uma das maiores lideranças também do mundo, que é o Denis Daudel. Então, a gente vai ter treinamento de desenvolvimento pessoal, premiação para o nível um, dia 8 e 9 de agosto. Alan Rodrigues e Fabiola Barinas e Denis Daudel. Para você participar desse treinamento, presta atenção, o que eu vou falar para vocês agora, às vezes as pessoas não dão muita importância, né? Para um treinamento como esse. Um treinamento que você participa e você está lá realmente presente e disposto a aprender, anotar tudo e colocar em prática, pode ser simplesmente a virada do jogo na tua vida. Pode simplesmente ser o momento de você dar aquela virada e criar um novo grande momento de crescimento no seu negócio. Esse treinamento, tenho certeza que vai ser um divisor de águas no negócio do Brasil, porque a gente está aprendendo agora trabalhar online e a gente vai estar com as maiores personalidades dessa área dando treinamento para todos nós. Como que qualifica? Aí que está o ponto importante, você estudar a sua qualificação. Além de participar do treinamento, também ganha um material, né? Um e-book, Terbalife, falando sobre como você ser um líder influente, ok? Como qualifica, Rodrigo? Essa parte mais importante de cada um aqui prestar atenção é analisar a sua qualificação. Rô, eu ainda não sou supervisor, então você tem que fechar a sua supervisão. Essa é a qualificação para quem não é supervisor. Você tem que se qualificar um supervisor, né? Agora no período. Detalhe, Rodrigo, mas se não for supervisor, pode ser acumular 2 mil pontos. Se você fizer 2 mil pontos, você já está qualificado. Independente de já ter comprovado e se qualificado um supervisor totalmente qualificado no caso, tá? Então, quem fez, por exemplo, pontuação mês passado e esse mês e não é supervisor, se você somando as pontuações do mês passado e desse mês der 2 mil pontos, você já pode participar. Ou completar a sua supervisão. Rô, eu já sou supervisor, eu já era supervisor no mês passado. Então, você precisa acumular 3 mil pontos, somando os dois meses. Olha quanto que você teve no mês passado, olha quanto que você está esse mês. Rô, mês passado eu fiz 500. Esse mês eu estou com 300 ou com 500. Então, vamos para cima. Vamos olhar o que falta. Ah, falta 2 mil pontos. Beleza. Olha os aceleradores. Às vezes, você colocando uma pessoa nova de 500, você já ganhou mais mil. Sabe por quê? Porque os 500 dele valem para você e os 500 de bônus acelerador também valem para você. Então, a gente pode, ainda nessa semana, acelerar e qualificar. Se você fechar... Olha só que legal. Você que é supervisor ou equipe mundial, até mesmo os TABs, se você fechar um novo de mil pontos, você tem 2 mil pontos de bônus para você usar. Você tem 2 mil pontos total. Os mil pontos que ele fez, mais mil pontos de bônus. Então, dá para a gente trabalhar essa semana ainda para todo mundo aqui entrar na promoção do Leader Talks. Supervisor, 3 mil pontos, equipe mundial, 4 e TAB, 6. Acumulado dos dois meses, tá? Não é fazer esse volume em cada mês. Então, equipe mundial, mês passado fez mil. Esse mês está com mil? Está com dois, não está? Quanto que falta? Falta mais dois. Como que você pode fazer? Você pode completar mais dois mil pontos ou usar os aceleradores. Por exemplo, você que está com equipe mundial, está com mil pontos mês passado e mil pontos esse mês. Então, está faltando dois. Se você colocar um novo consultor que faça mil pontos, o que vai acontecer? Os mil pontos que ele fez valem para você. E você vai ganhar mais mil pontos de bônus. Então, você ganhou mais dois e qualificou para o Leader Talks, entendeu? Então, dá sim para todo mundo aqui trabalhar para a gente ainda ganhar mais pontos bônus e conseguir qualificar para o Leader Talks. E, claro, esses bônus aceleradores também servem para te ajudar a qualificar para o nível 2. O nível 1 depende das pontuações do PIN e nível 2 é 10 mil pontos para qualquer PIN. Detalhe, cada consultor que fizer 2 mil pontos acumulados junho e julho, você ganha mil pontos bônus. Se fizer um supervisor novo no período, mil pontos de bônus. Se você fizer um novo consultor no mês que faça 500, aí você ganha mais 500 de bônus. Então, dá mil. Se você fizer um novo consultor mês passado ou esse mês que fizer mil, você ganha mais mil. Então, dá 2 mil pontos. Então, vamos usar esses bônus aceleradores para a gente qualificar para o Leader Talks. Fala com o seu equipe mundial, fala com o seu tabulador, mas não perca o fechamento do mês para você qualificar para essa promoção que, com certeza, esse treinamento do Leader Talks vai ser um divisor de águas no nosso negócio. E o nível 2 é a mentoria com o Alan e com a Fabi. Com certeza vai ser muito bacana porque vai ter sessão de perguntas e respostas, vai ser muito mais... Uma coisa que a gente vai ter informação ainda mais aprofundada sobre os temas deles e sobre o trabalho online que eles fazem muito bem feito, ok? O que mais? Esse mês é mês de 5 dobras, 5 vale 10 para a equipe mundial ativo. A gente sabe que, normalmente, o maior gargalo, né? A dificuldade de quem está querendo se qualificar para a equipe mundial é de fazer 10 mil pontos em um único mês. E, nesse mês, 5 vale 10 para você abrir a sua qualificação para a equipe mundial ativo. E, é claro, né? Ganhar mais 500 dólares de bônus se for a primeira vez e um ano de BizWorks Free para você participar do treinamento do Daniel Malva, do avançado, e já poder começar a brincar com o BizWorks, ok? E, última coisinha, eventos online. A gente tem agora, todas as segundas-feiras, como vocês sabem, o nosso Hora Saudável às 8 e às 9 Academia de Sucesso. Isso daí já é um programa do Comitê Online de fazer isso daqui para frente, todas as segundas-feiras, ser o dia dos eventos corporativos, que a gente vai colocar clientes às 8 horas da noite e os nossos consultores às 9. Galera, os treinamentos estão sensacionais. Promovam para os seus consultores, promovam para os seus clientes, que vale a pena, está muito legal. Hoje, a gente vai ter o Érico Rios, ele é angiologista cirurgião vascular e ele vai falar a importância da ingestão de fibras e proteínas, tá? Hoje, às 8 horas da noite, no Hora Saudável. E às 9 horas, a gente vai ter a Rosana Leite, que ela vai falar sobre recrutamento e conversão em supervisor, sobre como construir negócio, como construir uma grande organização. A Rosana, ela tem os maiores volumes de negócio da equipe do Pedro, né? Você já deve ter visto o nome dela. Vale a pena a gente participar desse super treinamento e colocar nossos consultores também para participar da Academia de Sucesso da Herbalife, ok? E para a gente terminar, vou chamar aqui novamente a Bela e ver se tem mais perguntinhas. Galera, nesse momento, eu ativei todo mundo para abrir o próprio som. Se alguém quiser fazer perguntas, pode abrir o seu próprio som para fazer perguntas para a Bela. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Se alguém tiver perguntas de alguma das promoções, alguma coisa que eu falei, ou para a Bela, por favor, fique à vontade. A gente tem aqui mais 5 minutinhos para a gente encerrar o nosso Zoom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô! Ô, é a Edna. Eu não quero fazer pergunta, não. Eu só quero agradecer a Bela. Eu quero aproveitar que o time todo está aqui numa outra oportunidade que eu falei com vocês. eu comentei da Bela, mas eu não sabia falar para vocês que era essa a Bela. Então, foi com a Bela que eu aprendi que eu tenho que fazer estoque saudável no começo do mês, usando o cartão de crédito, sabendo quanto que o meu EVS já gira, né? Eu sabendo que ele gira em torno de 1.500, não tem por que eu não fazer 750, 800 pontos no começo do mês e usar o cartão de crédito de uma forma saudável. Bela, gratidão por te conhecer. Mesmo eu já sendo da área financeira, mas você é uma pessoa que tem muito mais tempo de Herbalife que eu aprendi muito e toda vez que eu te escuto eu aprendo coisas novas, viu? Gratidão por você estar entre nós e por você ser uma jovem tão sábia. Obrigada. Muito bom. Maravilhosa, Gininha. Orgulhosa de você. Sempre. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Ô, quero perguntar. Pode falar, Dê? Sobre a promoção da indicação do cliente premium. O cliente premium indica uma amiga e vamos supor, a amiga faz a compra no ID dela. Sobe essa pontuação de primeira linha para essa amiga que indicou ou não? Sobe para ela aumentar o desconto dela. Para isso que serve o volume das indicações. Vamos supor que a indicada faça 500 pontos. Esses 500 pontos, a pessoa que indicou passa a ter 32% de desconto? Sim. E ela ganha o kit fitness. E as duas se tornam cliente ouro. Só a primeira linha. Cliente premium indicou cliente premium, só vale a pontuação da primeira linha. Esse cliente premium abaixo indicou o outro, só vale para o patrocinador. Para você receber e ter também os benefícios de toda a linhagem, aí tem que ser consultor. O cliente premium, ele só ganha os pontos da primeira linha. E a promoção também de indicação, também é só a primeira linha de cliente premium indicado. Obrigado, Dê, por falar. Obrigada. Eu quero agradecer a Bela. No início do ano, porque nós temos o Zoom da Pathy, que acontece toda quarta-feira, a Pathy Siqueta, né? E a Bela foi uma convidada. Então, praticamente, todo mundo do grupo da Pathy passou a fazer. Então, toda sexta-feira, nós temos o grupo das ricas, né? Então, isso nos ajudou muito, né? Inclusive, eu tenho o meu aqui, no método bem antigo, bem tradicional, e ajudou bastante. Então, eu queria agradecê-la em público. Show de bola. Vi que você escreveu aí que está com 2.300, lá vai alguma coisa, e que vai fechar o ano com 6. É isso? Exatamente. Iniciando com 5 reais. Muito bom, legal. Muito bom. Ó, uma coisa que eu queria falar para todo mundo aqui, eu também sou casado, né? A gente faz lá o casal rico, mas solteiro, se quiser fazer o solteiro rico, sozinho, pode fazer também. Ou escolhe um parceiro aí, e daí faz os solteiros ricos também. Mesmo porque o solteiro rico casa rápido. Aí tem solteiro que não vai querer, já entendi, tá bom. Mais alguma pergunta, galera? Alguma perguntinha para a Bela? Bom, galera, então ficamos por aqui, 10h02, estamos encerrando o nosso Zoom, nossa segunda. Como já é de praxe, eu vou pedir para todo mundo aqui me ajudar a agradecer a Bela, dando um grito aí, um salve, então vou abrir o áudio de todo mundo. Bela, mais uma vez, muito obrigado, foi espetacular, adorei sua aula de hoje, aprendi muito com você, e agora vou abrir o áudio de todo mundo para a gente poder encerrar aqui o nosso Zoom, ovacionando a Bela pela excelente aula que ela deu para todos nós. Beijo, boa semana para todo mundo, valeu, galera! Beijo! 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 Obrigada! Beijo! Tá bem? Tá ótimo, cara! Grande pra caraca! É, mano! Tá grandão, cara! E a gente foi... ...